O presidente do Vitória, Ivan de Almeida, quer anunciar quatro contratações até o fim de junho, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Sem revelar as posições, o Cartolas garantiu que as negociações estão em andamento. Queremos anunciar ainda neste mês até quatro atletas, de 3 a 4. Já tivemos Iago e Felipe Souto e agora queremos mais uns quatro. Essa é a expectativa do nosso planejamento para dar uma boa equilibrada em nossa equipe, disse o mandatário rubro-negro, em entrevista ao programa Hora do Leão, da Rádio Transamérica FM. Com cinco pontos, o Vitória ocupa 18º posição no Sertame Nacional. O próximo duelo é contra o Sport, domingo, 18, às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada da competição.